Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês, fazer, resenhar pra vocês uma base que tá super em alta e tá todo mundo falando, né? Já conto pra vocês qual é. Vocês viram no título, né? Mas enfim, a gente já vai falar mais sobre ela. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, cliquem bastante no gostei, compartilhem o vídeo aí com as amigas. Me conta se você já testou a base, tá? E deixa um coraçãozinho aqui nos comentários que é pra eu saber se vocês gostam de estar aqui comigo. Porque eu amo gravar vídeo e estar aqui com vocês, mas eu preciso saber se vocês gostam de estar aqui comigo também, tá? Então deixa um coração aí. Bom, hoje a resenha é da base do O Boticário, da linha Intense, que vem nessa caixinha. Começando pela proposta da base, tá? Ela é da linha Intense e ela é a Reboco HD Base e Corretivo, tá? É uma base líquida. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa linha aqui de maquiagem é que as embalagens aqui não são de plástico, não. São de material reciclável, né? Papel 100% reciclado, vegano e com vitamina E o produto, tá? E também tem FTS 15 essa base. Mas uma coisa que eu achei bem legal é essa proposta de vegano, de não ser de plástico, aqui a caixinha, seria um material que é melhor pro meio ambiente, né? Primeiramente vamos ver o que a base promete. Acabamento de alta definição, cobertura total, pele perfeita para fotos, disfarça as marcas indesejáveis, não deixa a pele oleosa durante o dia e não craquela ao longo do dia, não marca os poros e tem longa duração, tá? Então é isso tudo que a base promete. Geralmente quando o produto promete muita coisa, ele falha em algumas, dependendo do produto, né? Promete muita coisa não. Então, basicamente ele promete, ele fala aqui, cobertura de alta definição, acabamento de alta definição, cobertura total, pele perfeita para foto, disfarça as marcas indesejáveis, é basicamente uma coisa só, né? Que ele tá falando que ele é rebucão. Então não deixa a pele oleosa durante o dia, já é outra coisa, e não craquela durante o dia. Então basicamente ele não deixa nem a pele seca, nem a pele oleosa durante o dia e não marca os poros, o que pra mim é uma coisa muito boa. Então a gente vai começar aqui a aplicar a base, tá? A embalagem é essa cinza aqui, a gente antes de usar, tá? A minha cor é a 3, peguei a cor 3, e eu já usei duas vezes esse produto, uma vez eu usei somente como corretivo, só pra ver a cobertura, e a outra eu usei como base mesmo, que foi ontem. Eu amei esse tipo de embalagem, que é uma, tipo, uma embalagem de dipirona, uma embalagenzinha de dipirona, mas ela é cinzinha e rosinha. Então, gente, vamos lá, vamos pra textura da base. Essa é a textura da base, não é muito líquida, como vocês podem ver, isso aqui é a cor 3, tá? Essa base não tem uma textura fluida, tá? Pela embalagem eu achei que ela era fluida, sabe? Como se ela fosse líquida, como aquelas de conta gota, sabe? Mas ela não é não, ela é grossa, ó. Olha como ela é grossa, gente. Vou pegar mais um pouquinho aqui, na minha mão. E, ó, como ela é grossa. Dá pra ver, né? Quando vai puxando assim, a gente já percebe o quanto ela é grossa. Desse lado aqui eu vou aplicar pra vocês sem nenhum hidratante por baixo, tá? Somente ela na pele mesmo. E aqui desse lado eu vou aplicar com hidratante. Aqui eu não tenho nada na pele, não tenho nem hidratante, nem primer, nada. E desse lado eu vou aplicar com hidratantezinho pra ver aí se dá diferença, tá? E vou aplicar com pincel. Eu gostei da cor. Geralmente eu fico bem branca, né, gente, nas bases que eu escolho no vídeo. Mas aqui tá ótimo pra mim. Depois a gente vem e passa um contorno, tudo mais, e fica bem certinho, né, aqui. E o meu rosto, ó, aqui pro meu colo, tudo mais. E olha a cobertura dessa base Brasil. Ela tem muita cobertura. Isso eu não posso falar, assim, olha a cobertura disso. Eu separei pouco produto pra passar aqui desse lado do rosto. Vocês viram que não foi muito produto. Eu não gosto de carregar minha pele com muito produto. Eu gosto de passar, assim, um pouquinho e depois ir construindo. Porque eu não gosto de ficar espalhando base e ela rendendo, sabe? Então eu apliquei aquele tanto que vocês viram desse lado do rosto. Mas eu estiquei muito a base, né? Eu fui esticando muito ela. Então se você colocar um pouquinho mais no dorso da mão. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Você consegue fazer uma coberturinha, assim, melhor. Eu vou aplicar aqui mais um pouquinho. Ó. Aqui já tá seco. E aqui é a base recém-aplicada. Dá pra ver que ela oxida um pouquinho. Mas eu não chamaria isso de oxidação. Se assim eu posso dizer. Eu chamaria isso de que ela se adapta mesmo, sabe? Ao tom da pele. Ela não fica muito estourada, muito branca. Então, enfim, gente, essa base é de muita cobertura. E em nenhum momento ela apresenta ser oleosa, tá? Nem quando você acaba de aplicar ela no rosto. Nem quando você vai passar o pincel, assim. Você vai espalhar com o pincel. Agora, eu não tenho sensação, assim, de oleosidade no meu rosto. E eu não sinto que eu tô de base. Que eu tô de maquiagem pesada, sabe? Não sinto mesmo. Não é um BB Cream no rosto. Mas eu também não sinto que eu tô maquiada, sabe? Aquela sensação maquiada que a gente tem, carregada. Que dá vontade de tirar do rosto. Eu não tenho essa sensação. E ela é bem sequinha na pele, gente. Ela é bem sequinha na pele mesmo. Ó, ela transfere. Mas é pouco, assim, sabe? É bem pouco mesmo, tá? Mas ela não tem aquela sensação de repuxar. Ela é mate. Neste lado aqui, eu vou aplicar o meu hidratante facial da Nivea, tá? Esse aqui é o de pepino. Pra pele oleosa, como a minha. E eu sempre aplico bem pouquinho. Que é pra hidratar mesmo o cake. Pra você aplicar, assim, na mão. Ou em algum... Algum... Alguma coisa, assim. Que você vá... Por exemplo, na tampa de um produto. Você vai aplicar pra poder passar no rosto. Eu achei mais fácil do que aplicar diretamente no rosto. Porque isso aqui é uma bisnaga, né? Então, assim, fica meio difícil. Porque ela também não é tão líquida. Essa base, ela é mais grossa. Vamos lá, gente. Eu achei que essa base, ela tem uma cobertura... Assim, uma das bases de mais cobertura, assim. Que eu já usei. Sem brincadeira nenhuma. Ela cobre muito. Aqui a minha olheira, eu não preciso nem falar. O tanto que ela cobriu. Ela cobriu aqui as minhas manchinhas de espinha. O relevo do nosso rosto. Base nenhuma. Não existe nada que cubra, tá? Por exemplo, não vai existir uma base que nivele a olheira. Tá vendo? Ela tira todo o rosado da olheira. O arrosteado. Ela tira a olheira. Mas, assim, esse nívelzinho, assim, que a olheira tem. Não tem produto que faça isso, né? As mesmas coisas aqui na espinha. Não tô vendo a espinha avermelhada, nada. Mas eu tô vendo o 3D dela, tá? Então, não existe produto que nivele a pele 3D. Enfim, não existe. Tá? E não é isso que a gente tem que procurar no produto. A gente tem que procurar uma cobertura de poros, né? Alguma coisa, assim, de... De manchas e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Aqui a minha testa, parece que eu nunca tive espinha. É incrível. Perfeito. A olheira eu não tenho que falar. Desse lado eu usei menos produto. Desse lado eu usei uma cobertura que tem que ser usada mesmo, né? De base, entendi que é esse tanto. E aqui eu usei menos produto e estiquei mais a base. Não ficou feia. Deu um pouquinho menos de cobertura aqui. Dá pra ver pela olheira, né? Deu um pouquinho menos de cobertura aqui nessa olheira. Mas foi pela quantidade mesmo que eu estiquei mais a base e não usei tanto produto. O teste da transferência. Vou pegar aqui um pedacinho de papel eschelenico. Vou aplicar aqui desse lado. Gente, a pele tá atalcada, sabe? A pele tá com essa textura atalcada. Gente, não transferiu, ó. Eu achei que ia transferir. Gente, não transferiu. Gente, não transferiu. Esse lado tá com um pouquinho de pigmento. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui com a parede branca. Tá com um pouquinho de pigmento, mas é coisa mínima. Gente, não transfere... Transfere 1%, menos de 1%, sabe? Colocar... Esse aqui é outro papel, tá? Coloquei aqui na testa. Já transferiu bem. Dá pra ver aqui bem, né? Colocar aqui no nariz. No bigode. Não transferiu nada também. Agora para o teste da água. Vou aplicar um pouquinho de água aqui no meu rosto pra ver se ela escorre. Se você tomar uma chuva. Ou, enfim... Se vai escorrer a base, se vai sair. Enfim, vamos lá. Sabe o sofá impermeável que fica o sofá... Quando faz aquela impermeabilização que fica o sofá e os pontinhos de água em cima? Tá assim. Ó, dá pra ver bem aqui, né? Passar aqui a mão... Não sai, ó. Cuxou a casa que eu achei que ia sair. Não sai. Se eu esfregar assim o olho, assim, vai sair, né, gente? Bom, eu acho. No teste de transferência tá super aprovado. Não transfere quase nada. E no teste da água também, tá? Só achei que perdeu um pouquinho de cobertura aqui. Nessa parte aqui da olheira, tá? Desse lado aqui acho que não perdeu muita não, mas esse aqui... Vou aplicar um pó pra ver se vai marcar aqui nas linhas de expressão. Vou usar o da Playboy, que todo mundo conhece. O pó translúcido. Que todo mundo conhece. Sabe que ele é muito fininho. Que ele é difícil marcar nos poros. Então, que ele não dá cobertura. Vocês sabem, é? Eu vou aplicar ele aqui um pouquinho na olheira. A base não tem defeito. Gente, aqui que eu não tinha visto, um lugar que perdeu um pouco a cobertura foi aqui no bigode, ó. Quando eu apliquei a água, tudo... Aqui, tá vendo que perdeu cobertura? Ó. Aqui perdeu. Aqui na olheira não, aqui pra cá não. Mas aqui perdeu a cobertura, tá? Gente, não marcou no meu nariz. Não marcou as minhas linhas de expressão aqui. Essa base realmente, ela é boa. Eu paguei R$ 49,90 na revistinha do Boticário, tá? Tinha aqui Intense, base... Base e corretivo reboco HD. Se vocês quiserem aí comprar. Quero muito comprar a da Bruna Tavares pra testar. Eu acho que não são propostas tão diferentes assim. Então, eu quero fazer uma comparação pelas resenhas que eu vi. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Me contem aqui se vocês ficaram com vontade de testar essa base, de comprar essa base. Lembrando que ela tem 24 gramas. Geralmente as bases têm 5, 30 gramas. Mas eu não achei cara não, gente. Eu acho que você também não precisa usar muita base. E não é uma base que você vai usar todo dia, né? É uma base rebocão. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Cliquem no gostei. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.